Bom meninas, acabamos de fazer as duas perninhas e agora vamos contar, vamos dobrar aqui ao meio, aqui ao meio, e vamos contar daqui para lá, 1, 2, 3, 4 e 5, aqui, vamos pegar na nossa linha, vamos fazer um nozinho, um nozinho, vamos introduzir a agulha no nozinho e vamos fazer um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, e agora vamos fazer uma e duas correntes, agora vamos fazer o mesmo, vamos largar aqui um bocadinho, e vamos fazer o mesmo neste sapatinho, então vamos puxar aqui, para vocês verem, é a meio, vamos contar daqui para cá, 5 pontos, 1, 2, 3, 4 e 5, é este ponto. Então vamos pegar aqui na nossa linha, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Isto agora no início é um bocadinho complicado, porque as pernas já estão pesadas, e então é um bocadinho complicado. Mas, a gente vai fazer, assim, vamos fazer um ponto baixíssimo, e agora vamos fazer, no ponto que fiz baixíssimo, vamos fazer um ponto baixo, 1, e vamos continuar, 2, pegando aqui a alça da perna, 3, 4, e vamos continuar, e vamos continuar, a fazer a volta toda da perna, tem que dar 21 pontos, eu vou fazer os meus, e já volto. Chegando aqui, à última, 21, vamos fazer aqui a 21, vamos pegar na alcinha, na alcinha, de, daqui, das correntinhas que fizemos, temos 3 correntinhas, vamos aqui à primeira, 1, 2, e a terceira correntinha, aqui, e fizemos as 3 correntinhas, agora, vamos continuar, fazemos um ponto, onde fizemos o ponto baixo, 1, 1, 2, 3, 4, e vamos fazer todo à volta, e já volto. E vamos fazer o último ponto, dos 21, aqui da perninha, oi? Aqui da perninha, ok, 21, agora, vamos ter que fazer mais 3 pontos, aqui, do meio, de, de, das perninhas, portanto, vamos fazer, o primeiro, 1, 2, e 3, e chegamos ao fim, da nossa volta, agora, vamos fazer o primeiro ponto, marcamos, com o marcador, agora, e vamos fazer, 5 pontos, já temos, 1, 2, 3, 4, e 5 pontos, e agora, vamos fazer um aumento triplo, portanto, são 3 pontos, 1, 2, e no mesmo, 3, e agora, vamos fazer, 30 e 4 pontos baixos, 1, 2, e 3, e agora, vamos fazer, 30 e 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 3, 4, 5, eu vou fazer, 30 e 4 pontos, e já volto, 30 e 3, 34, e agora, vamos fazer, outra vez, um aumento triplo, 1, 2, e 3, aumento triplo, agora, vamos fazer, agora, vamos fazer, até o nosso marcador, que vai ser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, e 7, e ficou, assim, a nossa volta, agora, vamos tirar, o nosso marcador, vamos fazer, 1 ponto, e, pomos o marcador, nesta última volta, que fizemos, ficamos com, 52 pontos, agora, nesta volta, vamos fazer, os 52 pontos, ponto, sobre ponto, sem aumento, e sem diminuição, fazer, ponto, sobre ponto, todo, a volta, das duas perninhas, os 52 pontos, eu vou fazer, os meus, e já volto, 51, e 52, e chegamos, ao fim, da nossa volta, agora, o que nós vamos fazer, vamos puxar, vamos puxar, o fio, e vamos fazer, um remate, invisível, vamos cortar, puxar aqui, o fio, tirar o nosso marcador, e ir buscar, a nossa agulha, buscar aqui, a nossa agulha, e vamos fazer, um remate invisível, vamos pôr aqui, e, então, vamos fazer, um normal, como costumamos fazer, salta um, salta dois, e, depois, passa, por dentro do ponto, estão a ver, e, ajusta, fica, invisível, como vêem, vou puxar, assim, um bocadinho mais, para vocês verem, estão a ver, fica, invisível, voltamos, vamos passar, aqui, por dentro, e dar uns pontinhos, uns nozinhos, que é para não se escapar, vou mostrar aqui, um nozinho, a boneca está a ficar grande, e, está complicado de manusear, mas pronto, nós vamos conseguindo, e, aí, damos aqui, outro nozinho, e, já está, pronto, pronto, ficou, assim, vão ver, agora, vamos aqui, começamos sempre para a parte de trás, agora, vamos, trocar, de cor, e vamos fazer, em amarilho, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, mais ou menos, aqui, a meio, estão a ver, a meio, aqui, das perninhas, aqui, vamos fazer, 3 voltas, de 52 pontos, 3 voltas, portanto, é ponto, é ponto, sobre ponto, não se aumenta, nem se diminui, ai, sim, vamos fazer, 3 voltas, de ponto, sobre ponto, e, agora, vamos fazer, 3 voltas, e, agora, vamos fazer, 3 voltas, e, eu, já volto, 3 voltas, e, agora, estamos a chegar, ao fim, da terceira volta, e, agora, este é o último ponto, e, agora, vamos fazer, é, outra vez, mudar de cor, vamos fazer o formatozinho, vamos tirar, esta parte, até, pode-se fazer, com os restinhos, com os restinhos, de linha, ou de lã, que vocês tenham, porque, gasta pouquinho, portanto, podem usar, as cores, os restinhos, que têm em casa, bom, então, é, um, na segunda, e, no ponto, último ponto, no meio, ajusta, vira, e, vamos, dar, um, nozinho, aqui, dentro, vamos dar, outro, gosto, sempre, de dar, dois, nozinhos, é, mais seguro, e, pronto, já está, e, vamos, novamente, isto fica, cá, para dentro, e, vamos, novamente, trocar de cor, e, agora, vou, pôr, o azulinho, vamos dar, um, nozinho, uma laçadinha, vamos pegar, na parte de trás, já sabem, estão a ver, que, não se nota, rigorosamente, nada, vamos pegar, aqui, na parte de trás, já sabem, mais ou menos, a meio, não é, e, vamos voltar, a fazer, mais, três, voltinhas, com a cor azul, de 52 pontos, estão a ver, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, com a cor azul, e, vamos, continuando, fazer, três, voltinhas, eu vou fazer, aqui, as minhas, vão ver, fazem, as três, voltinhas, aqui, à volta, ok, eu vou fazer, as minhas, e, já volto, e, vamos, vamos, novamente, mudar, de cor, vamos, trocar, de cor, vamos, cortar, fazer, o nosso, arremato, invisível, uma, duas, e, volta, aqui, ao meio, da primeira, e, está, estão a ver, agora, vamos, voltar, e, dar, os pontinhos, cá atrás, e, vamos, e, vamos, dar, aqui, o segundo, e, já está, pronto, este, também, já está, estão a ver, como, está, ficar, está, bem, bonito, agora, vamos, mudar, de cor, e, vamos, pôr, a mesma cor, que, tínhamos, ainda, agora, aqui, em baixo, vamos, pôr igual, então, vamos, fazer, um, nozinho, e, vamos, aqui, a meio, novamente, vamos, fazer, o nosso, ponto baixo, e, vamos, seguir, ponto, sobre, ponto, com as, nossas, três, voltinhas, mais, três, voltinhas, mais, três, voltinhas, ok, estão a ver, é, simples, vamos, fazer, as, três, voltinhas, e, eu, já, volto, e, estamos, a chegar, ao fim, da, nossa, terceira, volta, e, o que, nós, vamos, fazer, matar, o fio, para, mudar, de cor, ok, vamos, lá, e, vamos, tirar, o marcador, e, vamos, rematar, o fio, e, como, de costume, uma, duas, ok, no meio, do último ponto, e, ajusta, estão a ver, sem, sem, erros, agora, vamos, rematar, aqui, atrás, dando, dois, nozinhos, que, é, o mais, seguro, dar, dois, nozinhos, ok, pronto, está, e, põe-se, para, dentro, estão a ver, estes, estes fios, não, vão, fazer, não, vão, fazer, mal, podem, ficar, lá, dentro, e, fica, nossa, boneca, está, a ficar, assim, estão a ver, agora, vamos, virar, ao contrário, e, vamos, mudar, de cor, e, vamos, pôr, um, verdinho, água, vamos, dar, um, nozinho, vamos, fazer, vamos, fazer, o primeiro ponto, aqui, no meio, ok, vamos, fazer, o primeiro ponto, dois, e, três, agora, vamos, fazer, uma diminuição, é, pega, alça, da frente, oi, peraí, não, alça, da frente, com alça, de trás, do próximo ponto, puxa, faz, uma diminuição, agora, dois pontos baixos, um, e, dois pontos baixos, e, um, e, uma diminuição, alça, da frente, alça, de trás, e, faz, a diminuição, agora, vamos, fazer, 34 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, fazer, todo, à volta, todo, à volta, eu vou fazer, os meus, e, já, volto, 33, e, 34, e, agora, fazemos, uma diminuição, alça, da frente, alça, de trás, e, uma diminuição, agora, fazemos, dois pontos baixos, um, e, dois, voltamos a fazer, uma diminuição, e, sobra-nos, três pontos baixos, um, dois, e, três pontos baixos, ui, é, que apanhou ali, mal, e, um, dois, aqui, o último, oito, está difícil, e, os três últimos pontos, vamos, começar a próxima volta, volta, e, fazemos, um ponto, marcamos, acabamos, a última volta, com 48 pontos, e, agora, vamos, fazer, uma volta, ponto, sobre ponto, toda, à volta, 48 pontos, vamos ver, toda, à volta, sem aumentar, e, sem diminuir, vamos, fazer, todo, à volta, os 48 pontos, e, hoje, à volta, 47, e, 48, fizemos, os nossos, 48 pontos, as, duas, voltinhas, agora, voltamos, a, fazer, o remato em visita, vamos, cortar, tirar, o nosso marcador, agora, e, por a nossa agulha, e, no segundo, e, no último ponto, ajustar, a ver, e, rematar, e, vocês, já sabem, isto, de frente, para trás, e, de trás, para frente, eu faço, sempre, a mesma coisa, estou, sempre, a dizer, o mesmo, mas, é, para, vocês, só, lembrarem, também, pronto, já está, estão a ver, ficou, assim, as calcinhas, do, da nossa bonequinha, ok, bem, agora, vamos, começar, com, a cor, a cor, do corpo, vamos, fazer, um, nozinho, ok, vamos, começar, aqui, mais ou menos, a meio, e, vamos, fazer, 48 pontos, sobre, ponto, sobre, ponto, vamos, ver, vamos, fazer, ponto, sobre, ponto, e, vamos, fazer, em, duas voltinhas, de 48 pontos, duas, vamos, fazer, a voltinha toda, as duas voltas, e, já, voltamos, e, chegamos, ao fim, da nossa segunda volta, e, agora, o que vamos, fazer, vamos, voltar, a pôr, os pauzinhos, dentro, das pernas, e, vamos, encher, vamos, enfiar, os pauzinhos, ora, bem, deixa-me ver, onde é que, onde é que, onde é que, onde é que, onde é que ele está, bom, oh, cacete, vamos, enfiar, estão a ver, um, já foi, e, agora, vamos, pôr aqui, o outro, já está, e, vai, ficar, vou ver, como, fico, aqui, dentro, pronto, conseguem, ver, não é? assim, e, agora, vamos, pôr, um pouquinho, de enchimento, já, aqui, na, calcinha, e, e, o resto, da perninha, de enchimento, vamos, encher, vamos, ver, que é, para a perninha, ficar, bonita, redondinha, vamos, pôr, assim, aos, bocadinhos, à volta, do, pauzinho, que é, para o pauzinho, ficar, no meio, e, vamos, encher, até, mais ou menos, aqui, assim, desculpem, aqui, assim, não é? para nós continuarmos, a fazer a nossa boneca, eu vou encher o meu, e, já volto, já, enchemos, a nossa, vão, a ver, vai ficar, assim, com o rabinho, a ver, o rabinho, agora, vamos, continuar, e, vamos, vamos, fazer, mais uma volta, acabamos, esta volta, com 48 pontos, este pauzinho, pode ir para ali, 48 pontos, agora, vamos fazer, diminuições, vamos começar, com as diminuições, e, as diminuições, isto agora, é um bocadinho confuso, que a boneca, está a ficar grande, e, está complicado, bom, vamos, fazer, vamos fazer, o primeiro ponto, e, vamos, o marcador, agora, vamos fazer, seis pontos, já, temos, um, dois, três, quatro, cinco, e, seis pontos, e, vamos, fazer, uma diminuição, diminuição, alçada de frente, alçada de trás, e, faz um ponto baixo, vamos repetir, um, dois, três, quatro, cinco, e, seis, e, vamos, fazer, diminuição, alçada da frente, alçada de trás, e, faz um ponto baixo, vamos fazer, esta sequência, toda, à volta, eu vou fazer, o meu, e, já volto, um ponto baixo, cheguei ao fim, da minha volta, agora, tiro o marcador, e, acabamos com, 42 pontos, agora, vamos fazer, a próxima volta, vamos pôr o marcador, e, vamos fazer, ponto sobre ponto, mas, vamos fazer, dez voltas, dez voltas, com, 42 pontos, sempre à volta, não há, aumentos, nem diminuições, e, vai sempre, fazendo, ponto sobre ponto, dez voltas, vamos fazer, oi, desculpem, é que isto é um bocadinho complicado, vamos fazer, aqui, à volta, e, vai, dez voltas, e, já voltamos, tá bom? bom, bom, meninas, acabei, as dez voltas, do nosso corpinho, vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, acabamos, as dez voltas, do corpinho, bom, meninas, agora, vamos fazer, os bracinhos, vamos fazer, um anel mágico, um, um anel mágico, como vê, agora, vamos fazer, seis pontos baixos, dentro do anel mágico, um, dois, três, quatro, cinco, e, seis, e, vamos puxar, e, vamos fechar, aqui, um pouquinho, o anel mágico, ok, precisa fechar, muito, ainda, para nós, conseguirmos, fazer bem, a segunda volta, na segunda volta, já se fecha melhor, e a segunda volta, é, um aumento, em cada ponto, portanto, dois pontos, dois pontos, em cada ponto, vamos fazer, o primeiro, vamos pôr o marcador, e, no mesmo, fazemos outro, dois, ao todo, à volta, vai ser doze pontos, dois pontos em cada um, portanto, já temos dois, dois, três, três, e, quatro, cinco, e, seis, sete, e, oito, nove, dez, e o último, onze, e, doze, ficamos aqui, com doze pontos, agora sim, vamos apertar, bem, o anel mágico, vamos ver, fica assim, bem apertadinho, vou apertar melhor, e vou, fechá-lo, deste lado, que é para ele, não abrir, quando são coisas pequeninas, convém, fechar, dando, assim, um nozinho, só, basta, só um nozinho, vamos ver, assim, só um nozinho, pronto, já está, depois já não se escapa, e vamos, para, a, volta seguinte, ficamos com doze pontos, agora, vamos fazer, um ponto, tira-se o marcador, faz-se um ponto, um ponto, e marca-se, agora, vamos fazer, um aumento, e é, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e vamos repetir isto, por seis vezes, um ponto, e um aumento, um ponto, e um aumento, e vamos para o último, um ponto, e um aumento, e acabamos, assim, com, 18 pontos, vamos para a volta seguinte, vamos fazer, dois pontos, vamos fazer o primeiro, marcamos, o segundo, e um aumento, e um aumento, dois, e um aumento, um, dois, e um aumento, eu vou fazer assim, até o fim da minha volta, e, já volto, e ficamos, com 24 pontos, nas voltas, seguintes, vamos fazer, quatro voltas, vamos fazer o primeiro ponto, e vamos fazer, quatro voltas, a 24 pontos, portanto, ponto, sobre ponto, sem aumentar, nem diminuir, só, à volta, ponto, sobre ponto, eu vou fazer, à volta, e fazer as quatro voltas, e, já, voltamos, e chegamos ao fim, das nossas quatro voltas, com, 24 pontos, vamos seguir, para outra volta, fizemos um ponto, e vamos fazer, dois pontos, já temos um, fazemos o outro, e uma diminuição, um ponto, dois pontos, uma diminuição, e uma diminuição, um ponto, dois pontos, e uma diminuição, e uma diminuição, vamos fazer, dois pontos, e uma diminuição, toda a volta, e, já volto, chegamos ao fim, da nossa volta, que era, dois pontos, e uma diminuição, e ficamos, com 18 pontos, agora, vamos tirar o marcador, fazer o ponto, primeiro ponto, pomos o marcador, e vamos fazer, duas voltinhas, ponto, sobre ponto, duas voltinhas, toda a volta, do nosso círculo, toda aqui, à volta, vamos fazer as duas voltinhas, e já voltamos, chegamos ao fim, das nossas duas voltas, vamos fazer, mais uma volta, então, vamos fazer, dois pontos, vamos fazer o primeiro, pomos o marcador, vamos fazer o segundo, e uma diminuição, alçada da frente, alçada de trás, e voltamos a fazer, um, e dois, mais uma diminuição, um, e dois, diminuição, um, e dois, diminuição, e, um, e dois, acaba com dois pontos, ok? e ficamos, com 13 pontos, ficamos com 13 pontos, aqui, agora, vamos, para mais, umas voltinhas, vamos fazer, agora, 16 voltas, pontos, por ponto, sobre ponto, vamos, marcadora, já temos um, dois, três, quatro, vamos fazer tudo à volta, vamos ver, tudo aqui à volta, 13 pontos, em 16 voltas, eu vou fazer as minhas voltas, e, já venho, bom, eu, fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltinhas, e agora, vamos parar um bocadinho, e vamos encher um pouquinho, aqui o bracinho, porque senão, depois é difícil, de o encher, então, vamos encher aqui, o nosso bracinho, ou ajuda aqui do palito, vamos enchendo, para ficar redondinho, vamos ver, assim, está a ficar redondinho, porque depois fica muito comprido, e é difícil de encher, então, a gente agora, paramos um pouquinho, vamos encher aqui, o nosso bracinho, mais um pouquinho, e vamos continuar, a fazer as nossas, voltas, até, à décima sexta volta, a décima sexta, a décima sexta, a décima sexta, a décima sexta, primeira volta, desculpem meninas, até a décima sexta volta, eu vou fazer as minhas, e já volto, bom meninas, cheguei, ao fim, e fiz 17 voltas, não era 16, 17 fica melhor, enchi um pouco, deixa-se um dedo, mais ou menos, vazio, e agora, vamos pegar, os dois, e vamos fechar, vamos fechar a mãozinha, e vamos fazer, um, ai vou apertar aqui o ponto, que ficou largo, assim, aperto o ponto, e agora fazemos, agora vamos juntar os dois pontos, o da de frente e o de trás, este é o segundo, ai, está difícil, dois, pega atrás e a frente, três, quatro, cinco, e seis pontinhos, dá um ponto, deixa um bocado de fio, para costurar, ai, aqui não precisa meninas, desculpem, não é costurado, ele vai ficar, já junto, ao corpinho, não vai ser costurado, pronto, então, fiz os seis pontinhos, fechei, e agora, vamos cortar, aqui o fio, e fica assim, e fica assim, ele vai ser pregado, depois, no corpinho, da nossa boneca, vamos ver, vai ficar assim, eu, 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 Obrigado.